Este é um dos bairros mais problemáticos de Itajaí, quando o assunto envolve questões como moradias irregulares ou invasões em áreas de risco. Sem condições de higiene, rede de esgoto ou energia elétrica, mais de 200 famílias contam os dias para mudar de local e de vida. Quando chove, sopra assim o cheiro e a água vai pro cercado. Eu não sei os outros, mas eu preferia sair daqui. É maré entrando dentro de casa, é o rato e nós temos crianças, as penolongadas na gente. Mesmo diante dessa realidade, cada vez mais pessoas tentam construir casas na localidade. Hoje, mais uma obra foi impedida. Elas procuram essas áreas que são mapeadas como área de risco, área de preservação, não pode ser mais ocupada. Acho que a parte da defesa civil agora na normalidade é estar prevenindo e também fiscalizando. Enquanto isso, a prefeitura desenvolve projetos habitacionais para retirar as famílias de situações de risco. Para os 225 cadastrados do bairro Imaruí, ainda não há previsão de quando as novas moradias vão ficar prontas. Tem uma série de trâmites a serem cumpridos também junto ao governo federal, a Câmara de Vereadores de Itajaí, empresa. Infelizmente, a política habitacional, a gente não tem condições de dar uma data, porque é uma política nova, morosa e extremamente burocrática.